Fala rapaziada, beleza? DPJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar. Vá lá nos nossos vídeos, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, o preço mais em conta da internet. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas R$ 60, ou seja, já gravou seu som, quer mandar pra cá, então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo, circuitativobrasil, arroba gmail.com, circuitativobrasil, arroba gmail.com, lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando o VST, o PJ abriu um site e deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs pra você baixar. Vai lá, faça uma visita. E pra você também que tá procurando um guia, a promoção dos e-books ainda continua. Todos os e-books por apenas R$ 49,90 ao precinho, tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização, a mexer no compressor, a entender como equalizar uma voz, uma bateria, um baixo, uma guitarra, ou seja, as estratégias de estúdio, beleza? Quer adquirir esse e-book? Então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. Vídeo aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco de compressor, né? Como funciona um compressor? Realmente, eu vejo muitas explicações pela internet e muitas delas são técnicas. E às vezes a pessoa que tá começando ali, a pessoa não tem tanta noção de como funciona e acaba a cabeça, ó, embolando, né? Então vou tentar explicar de uma forma popular e bem simples pra que você entenda qual a funcionalidade desses botões aí que você tá vendo na sua frente, beleza? Eu peguei um compressor aqui da IK Multimídia, tá? Que é o Quad Comp, que é um compressor que eu gosto muito e ele é bem simples pra explicar a vocês como funciona realmente o compressor, pra que você entenda os controles e aí você possa entender como é que funciona realmente isso. De uma forma simples, eu vou tentar explicar. Esse compressor aqui, ele é um compressor 4 bandas, tá? Eu não vou explicar sobre o compressor. Então vou botar aqui ele como 2 bandas aqui pra ficar mais fácil de fazer a videoaula. O que eu vou explicar é como funciona, pra que serve o Threshold, Ratchet, Attack e Releasing. Eu tenho um bem simplificado aqui pra ensinar pra você aí que tá aprendendo e você também que às vezes tá com a cabeça ainda complicada. Pô, o compressor me deixa doido. Eu não sei realmente como funciona. Porque tem muita gente que passa pra você videoaula aí uma configuração de compressão. E isso, cara, simplesmente não funciona. Sabe por quê? Porque cada áudio é diferente do outro. Não existe isso daquela configuração dar certo pra todo mundo. Pode dar certo por acaso em algum projeto seu, mas não vai dar certo em todos. Então vou explicar pra vocês de uma forma que você aprenda como funcionam os controles em vez de ficar copiando configurações. Então eu tenho um áudio aqui, tá? Deixa eu zerar isso aqui, o Ratchet, e zerar também aqui o Threshold, pra ele não comprimir, porque ele já vem numa configuração, né? Inclusive ele aumenta até 2 dBs aqui a mais. Mas tudo bem, vamos falar dos controles aqui já já. Vou soltar o áudio aqui pra vocês escutarem um pouco. Vamos lá. Beleza, já temos o nosso áudio aí pra fazer a aula. Então vamos lá. Vamos começar pelo Ratchet. Eu vou começar pelo Ratchet, que é esse aqui, esse cara aqui. Muita gente, às vezes, não consegue explicar direito o que é esse 1.0.1, 2.1, né? Então deixa eu explicar pra você. Eu vou explicar e vou mostrar, tá? Quando passa 1 dB, 1 dB passou de 0 dB, ele vai comprimir exatamente o que você colocar aqui. Vamos supor aqui que eu bote 2, ele vai comprimir isso aqui, ó. Passou 1, ele comprime isso. Passou 1, ele vai comprimir 8.2. Passou 1, aqui ó, aqui tá dizendo, ele vai comprimir 22.2. Deu pra entender, né? Eu vou mostrar aqui na prática. No caso aqui, ele tá 1 por 1. Ele não tá fazendo nada, ele tá neutro, tá? Vou soltar aqui e você vai ver, ó, não vai acontecer nada aqui, ó. Ou seja, ele está neutro. Não tá acontecendo nada. Mas se eu levantar o Threshold aqui, entendeu? E botar mais ou menos aqui, ó. Vou botar o Threshold aqui mais ou menos. Em menos 18. Deixa eu botar aqui em menos 18. Pra gente começar a entender. E eu vou levantar aqui o Rate, ó. Aí vai começar o que eu tiver dando aqui, desses dois pontos pra cá. Deixa eu botar aqui pra você visualizar. 1.4, 2.1. Quando passar 1 de 0 dB, ele vai diminuir esse 1.4. Preste atenção aqui, ó. Vamos lá, vamos começar do 0. Vou soltar. Viu como é que funciona o Rache? É bem simples, ó. Passou 6.4 de 1, né? 6 por 1 que o pessoal fala. Passou de 1 dB acima. Passou aqui, ó. Passou. Ele começa a comprimir 6.4. Preste atenção aqui. Ele vai comprimir 6.4, ó. Ó, eu vou começar de novo. E você vai ver que conforme eu for jogando mais, ó, até 30, ele vai comprimir esses 30 aqui, ó. Quando passar de 1 dB, no caso de 0 dB. Vamos ver aqui, então. Vamos ver como é que funciona de novo. Vamos lá. Ele está comprimindo 30, né? Porque eu passei 1. Na verdade, aqui já vira um limiter, né? Passou de 10 aqui, ó. 10.1. Aqui já é um limiter, né? Para considerado um limiter, né? Vamos ver aqui. 10.1. Vamos lá. Passar 1 dB, passou de 0 dB, ele comprime esses 10.1. Deu para sacar aí? É bem simples, né? O Threshold é o quê? O Threshold é o nível de compressão que você vai dar. Quanto mais Threshold, mais apertado você vai dar. Você pode ver aqui que está em menos 18. Enquanto eu mais apertar aqui, mais ele vai comprimir. Porque, preste atenção, já está em 10.1, né? E eu quero mais comprimido. Vamos lá, então. Vou apertar mais aqui, ó. Sacou aí? Quanto menos ele libera mais a compressão e quanto mais ele aperta mais a compressão. Então, esses dois botões aqui, eles trabalham praticamente um ligado ao outro. Vamos lá agora para esse aqui, ó. Essa criança aqui. Ataque e Release, que são dois que trabalham também junto. É uma dupla aqui. O ataque é o quê? É o que você vai liberar antes que o Release pegue. O Release é o quê? É o tempo. Entendeu? E o ataque é o que você quer que passe. Vamos supor ali, eu quero que passe um milésimo de segundo e depois comprima. É o que o ataque vai fazer. Ele vai liberar antes de comprimir. Aquele pontinho inicial, quando pega no áudio, aquele milésimo de segundo. É isso que ele faz. Vamos ver aqui? Vou botar o ataque no máximo e você vai ver que ele vai liberar mais o som. Preste atenção. O som bate e ele comprime. É uma coisa bem rápida. Aqui, nesse ataque, ele tem 80.0 milissegundos, né? É bem rápido. E se eu botar ele mais lento, praticamente não passa nada. A compressão está total. Ele só está 0.1 milissegundos. Vamos ver aqui. O som, ele fica mais achatadinho. Preste atenção que eu vou aumentar o ataque para que ele passe. Preste atenção. Você viu que liberou um pouco mais aquele corpo, né? O corpo estava mais amassado e ele liberou. E o ataque é para isso. Para liberar mais o som. Entendeu? Está muito comprimido. Ah, quero liberar um pouquinho. Aí eu uso o ataque. Ah, não. Quero mais achatado. Tira um pouco do ataque. O release é o tempo, né? Da volta da compressão. Que a volta é como se fosse essa linha aqui voltando, né? Para destaca zero. Preste atenção. Você vê que a linha de compressão aqui, ela ficou, ó, bem lentinha. Por quê? Porque eu botei o release mais lento. O release é mais rápido. Vou botar ele mais rápido aqui. Essa linhazinha vai voltar rápido. Preste atenção na linha. Deu para perceber aí? Então é o tempo da linha. Você pode imaginar assim. Ah, o release é o quê? É o tempo da linha. Só isso. Release é o tempo da linha. E o ataque é o que libera, libera alguma coisa para passar antes de comprimir. Pronto. É para você entender dessa forma. Rachel, você comprime quanto você quer. Eu quero comprimir 10. Passou um, vai comprimir 10. Entendeu? E assim por diante. O threshold é o quê? O nível de compressão. Apertar mais ela. Então você vai mesclando esses dois botões aqui com esses dois aqui e vai achando a sua compressão ideal. E o ganho? É para você compensar se o som ficar baixo. Pô, comprimi demais. Meu som ficou mais baixo. Você compensa no ganho. Entendeu? Eu vou fazer uma compressão aqui bruta e você vai ver que eu vou compensar no ganho. Deixa eu botar aqui. Ó. Botar aqui. Aqui também eu vou fazer bruto. Aqui eu vou fazer bruto nos dois. Pronto. Vou deixar o ataque assim mesmo. E vamos ver como é que fica. E você vai ver que eu vou precisar dar uma aumentadinha aqui. Presta atenção. Claro que aqui eu exagerei para poder mostrar na videoaula. Mas você vê para que serve o ganho, né? E nesse compressor aqui, você tem estéreo, midi e side. Que você separa também por midi e side. Você pode comprimir só o side e o midi ou o estéreo. O espectro do áudio num todo. Beleza? Pode ser mono também. Você pode fazer pelo estéreo ou pelo midi. Entendeu? Aí você escolhe. Então, é bem simples, né, cara? Deu para aprender aí. Se você não entendeu, volta a aula que eu expliquei com calma, tá? E dá para você entender porque eu expliquei de uma forma bem popular. Então, esse aqui aperta mais a compressão. Esse aqui você dá quanto você quer comprimir. Ah, só quero comprimir aqui. No caso, passou aqui de 0 dB. Ele vai comprimir 2.8. Entendeu? Passou 1 dB, ele comprime 2.8. Passou 1 dB, ele comprime 9.3. E aí você vai escolhendo aqui o nível. E aqui você vai apertando mais. Aqui você libera. Aqui é o tempo. Pronto. É só você entender isso aqui. Acabou. Tem outros compressores que têm outras funcionalidades. Mas, eu estou explicando, as principais são essas. As outras, você é só para lapidação, ajuste mais fino. Para quem também já tem mais experiência também. Não modifica quase nada. Na verdade, os principais são esses garotos aí que eu estou te mostrando. Beleza? Eu sou André PJ, engenheiro de áudio, produtor musical. Estou sempre aqui trazendo macetes, dicas, ferramentas. Tudo para você produzir um som de qualidade. Divulguem o canal para o seu amigo. A promoção está aí. E você que chegou agora, se inscreva no canal. Um abração. Fui! E você que chegou agora, se inscreva no canal. E você que chegou agora, se inscreva no canal. E você que chegou agora, se inscreva no canal. Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas. Nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.com E saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal.